Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje que tá falando aqui do José Matheus e hoje a gente tá jogando aqui meu, hoje meu, eu acho que meu, hoje é novembro, cinco de novembro que hoje que eu vou falar uma coisa boa pra vocês. Tem Bob Esponja, é o incrível resgate na Netflix hoje, você tem que, você tem que ir lá, ver na sua TV, a Netflix, ver, baixa de verdade, ou baixa no celular, pra você que colocar a conta. Bom, agora, agora vamos começar aqui meus. E gente, peraí, deixa eu mostrar o vídeo aqui como é que tá. Esse vídeo foi criado em dois mil e dezenove. Aí, é só meu mundo. Vamos, eu vou te mostrar com as minhas que tem aqui. Três minhos de Halloween que apareceram agora. Vamos agora. De buenos a gente. Tem os, tem os. Tem os. Eu vou achar o que que tem. Aqui eu acho o que que tem. Os novos minhos. Aqui. O mil ladrão, o mil bruxa e mil mímico. Meu Deus galera. Agora vamos ir para o jogo. Mas o meu está de Halloween, a coisa é só Halloween. O meu já estava falando que foi em 2 de novembro. O que já passou Halloween é em novembro, é em outubro galera, em outubro e hoje é novembro. O vídeo me amava. Meu Deus do céu! Aqui a lua tem o rosto do mar e o rosto da abóbora de Halloween. Mas olha o que eu tenho para cá. O que é Halloween não tem funeral galera? Eu perdi o rosto da abóbora. Bom gente esse vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. E... Tchau!